o salve salve galera raiz game trazendo um vídeo aí para vocês para estar apresentando o download né trazendo aí também né o download dessa granel aí a randão essa graneleira aí para quem é mais antigo no ETS já tá ligado qual é para quem não sabe é um granel lá da equipe RC Shop lá do quem editou ela é o Vitor Rodrigues é ela ficou desatualizada por um tempo aí ele trouxe a atualização e agora ela tá compatível aí com o mercado de trabalho mercado de fretes é e também em todos os mapas e também no tráfego não tá aí ó mostra ela aqui no reboque próprio mas ela vai aparecer no mercado de fretes também a galera que não é não curte muito aí jogar com reboque próprio ela aparece no mercado de fretes também também no tráfego do game tava aparecer em todos os mapas aí também no tráfego o vídeo é rapidão galera só para estar mostrando aí para vocês apresentando aí eu deixei ela engatada eu tô aqui no mapa é dourado aí para mostrar para vocês o tráfego do jogo tá desse jeito aí porque eu aumentei o tráfego tá na no 5 por isso que tá desse jeito aí esse congestionamento o Ford aqui é do mapa é dourado para ter esse caminhão aí tem que tá comprando a versão Pro do mapa ok então tá aí galera granelero link vai ser direcionado lá para o canal do mapa RC para vocês poderem estar fazendo download aí ok então raiz game é nóis fiquem todos com Deus e fui valeu